Música Olha aqui ó E a festa de nada E os canários vão cantar Prepare teu coração Porque a terra só vai cremer E se já sabe se balança Não sabe quem é Dá-me, vai, que é que ela faz Oh, oh Morena, Morena, Morena A da janela que deu dois de dor Tá combinando o legado do batal Oh, oh, oh Morena, Bela, o meu pois voou A da janela que meu pois chegou Tá arrastando a barata E os canários vão cantando Espalhando alegria E as minhas para o Senhor Vem mostrando a sua razia Aqui assim ó Aqui no monte assim sabe Até a nossa burrinha dançou Vai o Francisco e Catirina Não há nenhum toque de amor Uh, oh Morena, Bela, o meu pois voou A da janela que meu pois chegou Tá combinando Esse é o clima da região do Murilha, gente Uh, oh Morena, Bela, o meu pois voou A da janela que meu pois chegou Não há nenhum toque de amor É, torta essa amesanhar Pode marançar, pode marançar Ás de sábio Ás de sábio Ás de sábio Tchau, tchau.